Olha só, aí Glaz, o que você está assistindo, Glaz? Estou assistindo o Interamão Perfeito, usado, por Deus Na televisão, é? Na internet Olha, é o Denis Denis, olha o Gustavo Eu sou o meu professor, Gustavo, meu professor É? De camisa nova De camisa nova? De camisa nova, nunca dei essa camisa, Gustavo É mesmo? É nova, velho Como é que é o esquema da camisa do Gustavo? Eu sou a camisa da gata junina, o Gustavo vai gravar Ele ficou lá, ele foi pra praia lá Ele ficou lá A camisa não festa, não? Olha lá, cara Ô, toque na guitarra Nós estamos assistindo mesmo, ó Aí, ó A camisa está bem crente Mulher, a Gabi está parecendo crente A Gabi está crente, hein? O Gustavo, o Gustavo, os caras estão começando sua camisa aqui no festa Parece que tem um monte de coisa atrapalhando aí É de bolinha, pra coagir a guitarra É de bolinha pra coagir a guitarra, hein? Coagir a guitarra Tchau, meu professor, ó, ó, ó Meu professor Olha, essa música é chique, hein? É, música bonita Olha, Tielo, olha Tielo com a chapinha E a Débora, pegou um monte de tacaço que fez na roupa, ó lá O Gustavo é um único solteiro ali, ó Depois vai ter muito eleconema pra ele, menino, toque pra ele Que ele é o único solteiro, né? É, é, é Olha, ó E a... E a Gabi? Aí o Regis, cadê o Regis? Sumiu com o Regis Cadê o Regis? Cadê o Regis? Aparece, Regis, aparece! Cadê você, Regis? Aparece aí, muchacho E a Gabi? A Gabi é Presidente Senhora O Everton é o meu líder, cabeçalou Gente boa Gente boa, gente boa Amém Mandioca, gente É, mandioca, gente É, mandioca, vai queimar a mandioca, gente Vai queimar a mandioca Ó, conversinha, né, Tielo? Vocês vão... É, mandioca, né, Tielo? Errado, né, Tielo? Errado, né, Tielo? Ó, o Pedro já soube que ele se deu bem, né? Não foi na onda? Ó o dedo falando É isso aí, cocrete... E...